Quem sabe pode cantar Não fala nada, deixa tudo assim Eu não me morro, já não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras eu mico e o que eu sou Não, não me faz, não me faz mal Hoje o dia se completa, o nosso amor e o deserto Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa, eu tiro a roupa pra você Quem amará, porque só te amou Eu te recriei pra quê? Só pro meu prazer Também agora, nós assim, se não são Os meus defeitos, podia com medo normal Será que você, a hora que eu penso Também se não, não me faz, não me faz mal Só pro meu prazer Eu te recriei, eu faço o amor Que eu te quero Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu te recriei, eu faço a cena que eu quiser Eu te recriei, eu te recriei Eu te amo 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 Eu te amo